Música Em mim vem habitar, oh vem Jesus Em mim fazer brilhar a Tua luz Eis a minha ambição ter e sentir, Senhor Mais gratidão e mais amor Os passos Teus seguir Eu quero sim Servir e bendizer Até o fim Eis o meu anelar, meu ideal maior Contigo andar, oh Salvador Música Oh que consolação A Cristo amar Pois que com tanto amor Me quis salvar Nada me alegra mais Gozo não a maior Que Tua paz Oh Salvador Oh Salvador Oh Salvador Oh Salvador Oh Salvador Música Amém.